Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai gravar... Hair Challenge! Hair Challenge! E a Laura, ó, a Laura já tá ganhando, gente. Ó só. Então, bora lá. Já deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. E ó lá, Helena. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. É, vamos lá. Pera aí, ó. Ó, vamos então colocar aí metade da tela aí pra Laura, metade pra mim. Ó, a minha vai ficar aqui, a minha mãe vai ficar aqui. Isso. E daí aqui no meio vai ter um corte. Então, bora. Vai lá. Um, dois, três e... Já! Valendo! É que não é bem corrida, né? É quem consegue fazer o cabelo mais comprido, correto? Aham. Correto. O meu cabelo é colorido porque eu, quando estava jogando, consegui uma atualização muito linda e maravilhosa com o cabelo colorido. Glória! A Laura tá perdendo ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Eu não tinha visto. Ou não? Ou não? Chegou? Cheguei. Vamos ver. Vai, bora pro próximo, próximo. Dá pra recuperar ainda, dá pra recuperar. No final, vamos comprar alguma coisa? Vamos. Já. O que é esse laser misterioso? Não pode encostar, né? Eu acho. Não pode. Não dá pra voltar, tipo? Não. Quem mandou, né? Foi. Uau! Ninguém... De cara, vocês viram o que eu fiz ali? Tuxi. Tipo assim, ó. Desviei tudo. Tuxi. 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 Nossa, olha a Laura. Uou! Tchocada. Fiquei praticamente... Caraca. Fiquei praticamente careca. Fiquei careca. Não deu cabelo nenhum. Vamos ver, Laura. Se você quer agora. Vamos ver isso aí, Laura. Agora o negócio ficou feio. Não chegou nem no 10. Ó. Com 105. Eu vou tentar novamente. Vai, espera aí, Laurinha. Vamos lá. Abre só a minha tela aí. Não vai. É porque eu tenho que tentar novamente pra conseguir ir pro próximo nível com a Laura. Ah, foi reprovado, Laura. Você já tinha visto isso, Laurinha? Pode ir, Sarnaldo. Não! Vai, eu vou lá. Não pode. Nossa, e eu ainda fiz uma jogada de mestre aqui e não deu certo. Tipo, eu fiz assim, ó. Saí de dentro da guilhotina. Fiz de novo. Mestre guilhotina, você fez. Vamos lá, de novo. Cortou meu cabelo. Foda. Essa fase aqui não é fácil, gente. Tocou mais. Olha, é a 20. Não, 22. É, 22. Vi. Uh! Nossa, que cortou agora. Quase me auto-cortei, né? De novo. Tá. Morre. Não é possível? Não é possível? Tava tão... Uh! Pelo menos passei. Passei! Na média, mas passei, gente. Tá bom. Passei, gente. Deixa eu só. Nossa, gente. Quantos eu já passou? Dez. Vai. Muito pouco, prevavelmente. Prevavelmente. Então, bora lá. 1, 2, 3 e foi. 23. Leva o 23. Você falou dois. Foi. Foi. Valendo! 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 Nossa, fiquei muito careca. Uh! Sério, eu não. Gente, eu tava jogando esse jogo aqui. É porque a gente já tá no level, né? avançado. E eu não tava tão mal assim nesse jogo. Por que que eu tô tão mal agora? Parece assim, só porque tá aclamando, né? É não. Ah, cheguei! Tava travando, tá lá? Chegou. Aham. Ah, vai dizer que agora é porque tá travando, né? Sim. É porque eu travava e eu chegava naquilo. Bora, então ó, um eu ganhei, outra a Laura ganhou, agora eu ganhei. Então, está 1 a 1. Só que você foi reprovado. Não, 1 a 1 não. Ah, então tá 0. Tá 1 a 0. 1 a 0. Não, 0 a 0, porque é tipo, o senhor matou. Mas e a Laura? Ganhou 1. Então tá 1 a 0 pra Laura. É? Não tá. Uh! A Laura já tá lá, lá. Já foi. Já foi, enquanto eu tô aqui papeando. Ela vale arrasando. Então, quem chegar primeiro, ganha. Né, senhor? Fala sério. Poxa. Cheguei. Olha, Laura, bigata, você deixou de chuquinha. Uh, bigata. Nossa, fiquei muito careca. Ó, morri. Só quero ver, vai. Ah, Laura, foi 50. 50. Vai, bora. Então tá 2 a 0 pra Laura. Meu Deus. Gente, não é possível que eu sou muito ruim. Eu não consigo ganhar um jogo. Tem ninguém torcendo pra mim, não? 1, 2 e já. Sim, pra você perder. Torcendo pra você perder. Não é possível. Não é possível, não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Aquele troço. Ô, pichiminha. Aquele troço. Aquele troço anda. Anda. Caí, caí, eu caí. Olá, então vamos lá. Como é que é aquele que chega? Eu não cheguei. Eu não cheguei. Eu não cheguei. Tá bom. Meu Deus, o negócio anda muito louco. Eu sei, mãe. Cuidado, aí na frente anda, hein? Você era amiga, hein? O quê? Laurinha, deu 45 ou deu 50? Não, deu nada. Eu caí. Por que eu tô caindo? Ih, olá, Laura, então perdeu. Não, porque eu não cheguei. Zero a zero. Eu não cheguei. Eu não cheguei lá no final. É só você chegar. Não. Não. Um a zero. Não. Um a zero. Vai ser melhor de três. Um a zero. Um a zero. Melhor de três. Quem perder, zero a zero de novo. A pele dele. A pele dele. Nossa, Laura. Pega o cabelo aí, minha filha. Senão você tá ferrado. Você tirou quanto? Não sei. Ah, amor. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ganhou. Ganhou. Tá um a um, então. Você tirou quanto? Não, mãe. Não, tá um a zero. Ela perdiu duas vezes e eu ainda tô com zero. Vai. Bora. Olha, mamãe é muito louco. Não torça pra ela. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha aí, gente. A mamãe, olha. Torça pra ela. Eu acho que tem todas. Tudo bem, né? Tudo bem, né? Tudo bem, né? Tudo bem. Morri. Opa. Você tá com zero, fica com menos um? Não, fica com zero. Não. Ela ficou praticamente careca. Meu Deus, morri de novo. Ixi, Maria. Ficou zero a zero. Momentos de tensão. Vai, bora, gente. Ninguém morre mais. Tá com zero. Não tem mais coisa. Ninguém morre mais, porque o negócio tá feio aqui, hein, pra nós. Uxi. Jesus e amado. Jesus e amado mesmo. Uxi. É que essa fase é bem difícil. É tão difícil assim mesmo. O da Laura tá travando muito, da Laura. É tão difícil isso dele. Essa fase é meio confiscada mesmo. É difícil, né? Porque quando eu chego lá, trava. Bora, chegamos. Vamos medir o cabelo. Vou esperar você pra gente medir junto. Não. Não? Olha lá, mediu sozinho o meu. 35. Não, quase 35. Uau, Laura. Tava muito difícil. O meu ficava travando. Gente, aqui vocês estão vendo que a minha tela tá travando, né? Vai, vai. Tá chorando, né? Ô, mãe, você pode... Depois veja o vídeo e vai ver que tá travando. Bora, bora pro próximo. Então tá 1 a 1. É isso? Ela já começou. Não, tá 1 a 0. A Laura perdeu aquela hora. Tá 1 pra mim. 0 pra Laura. 1 a 0, hein? 1 a 0. 1 a 0. De play! De play! De play! Tchau! 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 Só fiquei careca agora nesse momento. Uou! Tchá, 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 tchá. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Nossa, fiquei muito careca. Vai dar uma briga boa agora, hein? Vai dar uma briga boa. Vai, Laurinha, pera lá. Perdi. Toma essa, gente! Toma essa, gente! Toma essa! Toma essa! Gente, vamos lá. Tudo foi reprovado. Fiquei com 0 de novo. Esse negócio de zerar não dá certo, porque a Laura agora tá com 1. e eu 0. Tá difícil, gente? Tá mal. O negócio tá feio. Tá feio. Tá difícil sair do 0, né, Laura? Tá difícil alguém fazer 3. Bora! Vai! Não dá pra fazer nem 2, né, gente? Também a mamãe passa pelos cortes pra pegar o cabelo. Ué, claro, mas não é... O jogo não é pegue cabelo? É, só que não é pra pegar cabelo onde tem corte, né, minha filha? Tá louca? Ah, mamãe! Mas e daí? Desvia o do corte? Não! Eu tô meio louca jogando, gente. Não! Você pega a cabelo e não desvia, corta. É. Mamãe venceu. Vamos lá, vamos lá. Piu! É só pra passar esse aqui. Esse não conta. É só pra passar. Então, se você tá com 1, eu tô com 0. Bora! Vai, vamos fazer melhor de 3, gente. Próximo nível. Então, 1 a 0. Valendo! 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 Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Que caraca! Oh, meu Deus! Fiquei caraca! Eu não. Uhul! A Lara vai ganhar! Tchitá, tururum! A Lara vai ganhar! Tchitá, tururum! Tchitá, tururum! Corri! Morri! 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 Ó, não zera quando morre. Só quando não consegue completar o cabelo. Combinado? Hã? Não, mas é porque agora tem que mudar. Porque senão a gente vai... A Laura... Não, mas é que a Laura morreu. Eu tenho 0. Se eu morrer... Entendeu? Se eu morrer, eu morri. Mas o problema é a Laura ali, ó. Entendeu? É isso mesmo. Se morrer, não perde ponto. O negócio que vai perder é se não conseguir chegar com o cabelo que tu sieves. Entendeu? 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 Agora eu tô... Cheguei. Também cheguei. Bora, medir o cabelo junto. Já? Já! Uhul! E aí, quem marcou ponto? Quem marcou ponto? Uhul! Eu, 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 eu. Então, um a um. Bora. É, mas o meu ficou maior, Tio. Bora. Não, isso aqui é o recorde que tá mostrando. Bora. Ficou maior. Bora, vai. Um a um, hein? Um a um, um a um, um a um. Já comecei. Vai ser menor de três, hein? Gente, não. Quem chegar no três, primeiro ganha. Então, um a um. Um a um. Agora quem chegar no três... Não perde ponto mais. Como assim que chegar no três, não perde? Não perde ponto mais. Se fizer mais duas vitórias, ganha. Então, se fizer duas vitórias, ganha. Vai, lá, Bras. Você consegue. Cheguei. Vamos medir o cabelo junto? Ai, eu medi, vai. Nossa Senhora. Duzentos e trinta e cinco. Não vale. Estou agora no meu momento de glória com dois a um. Vou ganhar, porque meu momento ruim já passou. Bora. Vai, Laura. Mas a Laura vai ter que te alcançar, porque se eu tiver... Bora, Laura. Nível trinta. Eu não vou passar demais de você. Nível trinta. Mano, eu cheguei ainda. Bora. Bora. Acabei de ser cortado meu cabelo. Acabei de perder meu cabelo todo. Caí. Ai, meu Deus. Eu não vou fazer isso. É, gente. Eu acho que vai ficar difícil para os meus oponentes nesse momento. Eu vou sair da cela agora quase... Eu acho que vai ficar difícil para os meus oponentes conseguir pegar tão pouco o cabelo quanto eu. Vai. Medir. Negócio foi, ó. Bom. Só que não, né? Marca aí qual que é o meu. Eita, nóis. Ela vai bem. Ela vai ganhar mais que eu. Será? Olha isso. Quero ver se as guilhotinas dela vão... Olha a técnica. Para de falar. Técnica perfeita. Bora. Não fala. Tá bom. Tô quietinha. Ó. Ganhei. Desce. Não morreu. Nossa. Não morreu? Mãe. Só ficou meio careca mesmo. Mãe. Não morreu. Olha a concentração. Olha a concentração. Laura, não morra, Laura. Então você vai zerar. E eu já tô com dois. É dois a um, hein? Não impede mais. Perfeito. Não sei. Vamos lá. Vai. Vai. Ganhou. Trinta. Dois a dois. Nossa, você tá com cinco. Dois a dois. Dois a dois. Tem que passar. Quem ganhar agora ganha. Quem ganhar agora ganhou. Bora. Vai. Ai, meu Deus. Pera aí. Momento de tensão. Momento de tensão. Uhul. Vai, Laura. E aí eu não tenho torcida. Eu não tenho torcida. Vai, me ajuda. Torce. Não se desviou. Olha a capricha. Vai, Laura. Vai, Laura. Vai, Laura. Vai, Laura. Vai, Laura. Ah, o que é isso? É o ímã, filho. O ímã pega tudo. Sim. Vai, filho. Vai, olha o joguinho seu aí. Ima. Mas eu não tô entendendo o negócio. Eu vou te explicar, filho. É um calcinho simples. Você pega ele e ele atrai todos os cabelos. Cheguei. Ainda não. Cheguei, 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 chegando. Balançou na zona toda. Ficou difícil para os meus oponentes, não é mesmo? Vai, vai, vai. Acelera, 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 filha. Não. Ficou difícil para os meus oponentes, né? Só o que eu falo. Tudo bem, eu peguei mais cabelo ali. Só o que eu falo para vocês. Olha, ele tá gigante. Não vou falar quanto para não deixar meus oponentes nervosos que perderam o dois duas vezes ali, né? Mas ela está com a mão comprida, hein? E aí, gente? Vocês acham que ela vai ganhar ou não, hein? Momentos de tensão. Que rufem os tambores. Que rufem as unhas, ó. Que rufem as unhas. Que roa as unhas. Que rufem os tambores. Ganhou. Não. Não. 255, meu. O pulo que ela deu ganho, ó. Não. Hoje não. Hoje não, Lara. Hoje não. Esse não é na roda. Bom, pessoal. O vídeo de hoje, então, foi esse. Foi uma disputa acelrada. E aí? Qual o game que vocês querem que a gente jogue aqui? Não esquece de deixar a live. Gente, eu deixei aqui rodando. Ela vai aqui rodando. Quero ver se ela consegue chegar com o cabelo escondido. Ela está aqui rodando, ó. Não esquece de deixar muito like. Se inscreve no canal. Segue a gente nas nossas redes sociais. E um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Vou cortar o seu cabelo. Olha, eu sou a guilhotina. Eu. Eu vou cortar aqui, ó. Tchau. Tchau. Não vai perder, não vai perder. Não vai perder. Não vai perder. Até que enfim eu ganhei um. A galera passou. Parabéns, galera. Aê. 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 Tchau!